Agora vamos conhecer o RemoveExplode. Como o próprio nome já denuncia, o RemoveExplode serve para remover o Explode. E para quem não sabe o que é Explode, eu recomendo que você veja a aula que eu expliquei sobre esse State. Mas resumindo, o Explode funciona basicamente como efeitos para o personagem. Por exemplo, eu adicionei esse Explode aqui do padre, que é o 1005. Se eu vim aqui na animação, o 1005 é esse aqui. Então esse é o Explode, é a cruz. Olha só, é... Quando eu utilizo esse poder e aparece esse Explode, é assim que acontece. Note que aparece uma cruz. Essa cruz não faz absolutamente nada, é apenas para um efeito visual. Para que quando a pessoa utilizar o poder, apareça essa cruz e pareça que ela está fazendo alguma coisa. Mas serve apenas como enfeite, digamos assim. Então, isso é um Explode. Ele não tem efeito por si só, ele não causa dano, é apenas uma cruz. E aqui que está a chave aí. Que causa dano, que causa algum efeito, que é o Helper. Aí, eu posso utilizar como se fosse uma magia sendo soltada através da cruz. Enfim, eu posso inventar um monte de coisa. Mas o ponto aqui é o seguinte, o Explode, ele não serve para causar dano, não serve para causar efeito. É apenas algo visual. Beleza? Então, voltando aqui. O Remove Explode serve para você remover o Explode. Para remover o Explode, você pode estipular o Remove Time, ou seja, o tempo que ele vai ficar na tela. Mas também, isso aqui pode não preencher as suas necessidades. Assim como esse aqui, o Remove and Get Hit, que ele remove o Explode se o personagem que está lançando o Explode for atingido. Se ele tiver algum hit, também o Explode é removido. Só que esses dois parâmetros aqui, eles são muito limitadores, certo? Muito limitados, na verdade. E talvez você precise de alguma condição diferente para que o Explode seja removido. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar como condição para o Explode não existir, por exemplo, quando a energia for menor ou igual a 3.000. Deixa eu inverter isso aqui. Quando for maior ou igual a 3.000, que fica mais fácil de mostrar esse exemplo. Aqui no ID, é o ID do Explode. No caso, é esse aqui, 10.005. Esse ID pode ser qualquer um, certo? O importante é que no seu char não tenha ID semelhantes. Cada Explode você coloca um ID diferente, para na hora de remover não dar esses bugs. Porque se tiver ID iguais, vai remover tudo, certo? Tudo que tiver a mesma ID. Então, diferencia aí para na hora de você criar um Remove or Explode, remover somente aqueles que você quer. Que no caso é só essa cruz aqui. Pronto, o que vai acontecer aqui? Se a energia tiver menor que 3.000, o Explode vai aparecer normalmente, como você viu anteriormente. Mas se ele tiver acima ou igual a 3.000 de Power, no caso de energia, ele não vai existir. Agora vamos à prática para você ver. Eu estou fantasiando, padre. Se matem vagabundas. Eu vou encher só uma barra, que no caso vai ter menos de 1.000, e vou usar. Resortizando. Note que apareceu, certo? Agora, se a energia estiver acima de 3.000, que cada barrinha dessa é 1.000. No caso, acima disso aqui da metade, ele já não vai aparecer mais. Resortizando. Olha, aparece o efeito normal. Só que o Explode, que no caso é a cruz, ela não vai aparecer. Resortizando. Olha, não aparece, certo? Porque essa condição aqui foi concluída. No caso, ele tem acima de 3.000 ou igual de energia. No caso de Power. Aí, remove o Explode. E assim sucessivamente. Você pode criar vários triggers aqui. Condições. Para que o determinado Explode seja removido. Certo? Você pode remover o Explode de acordo com a distância do seu oponente. De acordo com o seu life, de acordo com um determinado tempo, de acordo com uma variável, de acordo com algum personagem que esteja em tela, de acordo com algum tipo de ataque que pegou nele. Enfim, existe uma variedade enorme aqui de triggers que você pode estar utilizando para remover um Explode. Explode. Explode.